O físico inglês Tim Berners-Lee cria World Wide Web, WWW. A Holanda publica o primeiro Plano Nacional de Política Ambiental, NEPP, conhecido como Plano Verde. O mundo assistia ao vivo a queda do Muro de Berlim. Nesse mesmo ano, na cidade de Araraquara, localizada estrategicamente na região central do estado de São Paulo, o principal estado do Brasil, o maior país da América Latina, nascia a GM Indústria, sob a administração de seu fundador, Gilberto Mistrão. Inicialmente, a GM atuava como representação comercial de produtos siderúrgicos. Durante a década de 90, a empresa também começou a atuar no setor produtivo, com manutenção e reparos em bombas. As oportunidades de negócios começaram a surgir e, em resposta, a GM iniciou o desenvolvimento de novas atividades para, assim, atender às necessidades de seus clientes. A partir daí, investimentos em equipamentos e recursos humanos tornaram-se uma constante na empresa, aumentando a carteira de clientes e sua capacidade de fornecimento de serviços e soluções. Atualmente, a GM atua em quase todo o continente americano, como filial no estado da Flórida e Estados Unidos, onde a empresa expandiu seus horizontes com o moderno centro de manutenção para atendimento de clientes, cobrindo também o México e toda a América Central. Hoje, com mais de 25 anos de história, a empresa GM tem seu foco nos mercados de citros e papel celulose, mercados que ganhou destaque com o desenvolvimento de projetos especiais, engenharia de processo, manutenção e assistência técnica. A GM é especializada em fabricar bombas sob encomendas, filtros separadores contínuos, tombadores de tambores, lavadora de polpa, lavadora de fruta e diversos equipamentos do processo de citros e papel celulose. A GM é conhecida por seus clientes como uma empresa provedora de soluções, com atendimento pautado na agilidade, capacidade técnica, criatividade e parceria GM-cliente, criando assim uma história de sucesso e superando desafios. Agressões ao meio ambiente é uma preocupação constante, o que faz com que a administração da GM mantenha uma área de preservação verde em torno da indústria, com árvores nativas e frutíferas. Na busca de uma melhor qualidade de vida, desenvolvimento social e ambiental, a GM Indústria adotou a política dos 5S e 3Rs, buscando alternativas para combater possíveis impactos ambientais. Estas políticas são inseridas no processo administrativo e industrial, desde o início até o final da produção. Tradição, confiança e comprometimento. GM Indústria. Crescimento com tecnologia e experiência, para encarar novos desafios. GM Indústria, comércio e manutenção de equipamentos para citricultura, celulose e papel. Sua parceira na indústria ou no campo. Flávia também pode ser um produto único. A CIDADE NO BRASIL